Eu quis cantar minha versão iluminada de sol Soltei os panos sobre os mastros no ar Soltei os tigres e os leões dos quintais Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Mandei fazer de puro aço um punhão Para matar o meu amor e matei Às cinco horas na avenida central Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar, procurar Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Mas as pessoas na sala de jantar Mas as pessoas na sala de jantar Estas pessoas na sala de jantar Estas pessoas na sala de jantar Irmãos da sala de jantar Tchau, tchau.